O Sindicato dos Trabalhadores do Transporte, rodoviário de juiz de fora, se reuniu com a Prefeitura para poder discutir sobre o futuro dos motoristas e cobradores da TUSMIL. Nessa semana, se acompanhou aqui com a gente, o Executivo anunciou o rompimento do contrato com a empresa pelo não cumprimento das obrigações contratuais. Por isso, o Sindicato da categoria teme aí pelos futuros desses trabalhadores. De acordo com o Cintro, a Prefeita Margarida Salomão garantiu o emprego dos profissionais, o que não satisfaz a categoria. Eles querem ter garantido também o FGTS, a multa de 40% no caso de demissão e o seguro-desemprego. A Prefeitura não vai se posicionar sobre o encontro que aconteceu com o Sindicato. Uma reunião está prevista para poder acontecer entre o Sindicato e o Ministério Público do Trabalho na próxima segunda-feira. Hoje, nesta quinta-feira, o sindicato ameaça fazer uma manifestação pelas ruas de juízo de fora.